Juliana Morrone foi demitida da TV Globo após 34 anos de casa. A jornalista se tornou mais um nome dispensado dentre os profissionais de várias capitais como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Juliana conta que deixou a emissora carioca após 34 anos e fala da sua atuação como repórter e apresentadora. Aspas, estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi. Ah, me deixa! Sou dessas! Não me venha com a vida é feita de ciclos. A minha imagem de saltos, mergulhos, curvas e retas. Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola. Muitos na turma nem sabiam que Cora era aquela, mas eu senti um orgulho incrível de poder fazer perguntas para ela. E foram tantas outras perguntas. É italiano, em inglês, na Coreia, para Barack Obama. Em português, há anos para todo esse pessoal aqui do Planalto Central. A vida para mim é feita de paixão. Além de Juliana, nomes como Fábio Tucci, César Galvão, entre outros, foram dispensados pelo canal. Marcos Serra Lima, Alba Valéria Mendonça e Rodrigo Melo, profissionais que trabalhavam no Portal G1, também foram demitidos. Marcos Serra Lima, Alba Valéria Mendonça e Rodrigo Melo. Marcos Serra Lima, Alba Valéria Mendonça e Rodrigo Melo. Legenda Adriana Zanotto